Na aula de hoje, Guarani e em, veremos Jai kwa mi, an ba e Jai kwa mi, an ba e Kwa, quer dizer saber Jai kwa, saibamos Mi, seria uma espécie de pedir favor Ou seja, vamos conhecer mais An, esses, ba e, coisas Ou, a tradução correta seria Conheçamos mais sobre essas coisas Ou, vamos conhecer mais sobre essas coisas Ou, vamos conhecer essas coisas Estas coisas Eu trouxe três frases para aprendermos hoje Esta primeira frase é uma espécie de pergunta E vocês já vão ver como é feita esta pergunta E diz assim Ikatu piko rei poru kami cheve Mishimi viru Ikatu piko rei poru kami cheve Mishimi viru Ikatu piko rei poru kami cheve Mishimi viru A tradução disto aqui seria Você pode me emprestar um pouquinho de dinheiro Ou um pouco de dinheiro Agora eu vou destacar aqui as palavras Reparamos primeiramente em poru ka Poru ka que está aqui Poru ka é emprestar Emprestar Poru ka Rei poru ka é a conjugação de emprestar Na segunda pessoa Então, me emprestar ou me empreste E o mi é a que se torna o favor Rei poru ka mi Me emprestar por favor Esta frase representaria esta tradução Me empreste por favor Ou emprestar-me por favor Ikatu é pode ser Ikatu é poder Ikatu poder ser Que é no caso da terceira pessoa A letra I Então, montamos assim Piko é nada mais a partícula interrogativa Que iria aqui no caso O ponto de interrogação no final Ela se representa aqui Cheve, a maioria já sabe Mishim É pequeno Mishim, pequeno Mi Estou dando carinho a esta palavra Então, Mishimi Um pouquinho Mishimi Viru Temos ele representado em Guarani Como dinheiro Viru Seria dinheiro Outros também falam Pirapiré Vou deixar escrito aqui Só deixa eu aumentar aqui A letra Outros dizem Pirapiré Que quer dizer escama Ou couro de peixe Escama No caso seria escama Pirapiré Escama Então, a nossa tradução da primeira frase Seria Ikatu picoreiporukamicheve Mishimi Viru Ikatu picoreiporukamicheve Mishimi Viru Você poderia me emprestar Um pouco de dinheiro Ou um pouquinho de dinheiro Essa seria A primeira tradução Agora vamos ver a segunda frase Nesta segunda frase Vamos ler também E fazer a tradução Eu trouxe esse tipo de aula Para que possamos Identificar palavras Dentro dela E ver como são construídas As frases em Guarani Onde são colocadas Exatamente Já aquilo que aprendemos Para que possamos Nas nossas frases Que vamos montar em casa Ou falar com alguém Já ter Algo de experiência Isto aqui já é uma aula Bem avançada Vamos ler Agora eu vou ler bem devagar Esta palavra Ibiramata Teria que estar Tudo junto Então o que eu vou fazer É simplesmente Dar um delete Para que fique Todo junto Ibiramata É Árvore Agora nós vamos Então identificar Quais palavras Temos aqui dentro E quais são As traduções Dela Literal Vou ler novamente Um pouco mais devagar Para que vocês Peguem O tom da pronúncia Iquarahõã 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 Porainte Ningô Co Ibiramata Ibiramata Lembrem sempre Da letra I Da vogal I Ibiramata De De Corapu Pe Corapu Pe Estou tirando aqui As linhas que coloquei E agora vamos E agora vamos Interpretar Cada palavra Aqui dentro A primeira palavra Vamos identificar Aqui Quarahõã Eu não falei ainda A tradução Deixa eu falar então A tradução A tradução seria Que sombra linda Que faz esta árvore No seu quintal Que sombra boa Que sombra grande Sombra bonita Esta árvore faz No seu quintal Então voltando aqui Quarahõ Quer dizer sol Quarahõã Sombra Porque o Ã Seria Quando se esconde Ou faz com que Tampe o sol Quarahõã O sol tampado Então faz sombra Iquarahõã Estamos falando Para a terceira pessoa I É da terceira pessoa Onde este I Vai se encaixar Vai se encaixar Aqui no Ubiramata Que Ubiramata Então quer dizer Árvore Ubiramata Árvore Um pé de árvore Porainte É bom Bonito Ningô É uma afirmação Co Ubiramata Esta árvore Reparem que I Está ligado Diretamente A Ubiramata Então aqui É a marca Da terceira pessoa Então eu falei Iquarahõã Porainte Ningô Ko Ubiramata Como é linda A sombra Desta árvore Nde Que quer dizer Seu Korapupe Korapu É quintal Korapu A tradução de Korapu Quintal E pe É dentro Nde korapupe Iquarahõã Porainte Ningô Ko Ubiramata Nde korapupe A tradução Disso seria Como é linda A sombra Desta árvore Que está No seu quintal Ou que sombra Linda Faz esta árvore No seu quintal E agora Vamos partir Para a última Frase que temos Rae Ningô Umaiteguive Peixa Oikomianga Rae Ningô Umaiteguive Peixa Oikomianga Rae Ningô Umaiteguive Peixa Oikomianga A tradução Disso seria Ele Desde sempre É desse jeito Ou faz muito tempo Que ele está Assim Coitado Coitadinho Faz tanto tempo Que ele está Deste jeito Ou que ele anda Desta forma Essa frase Vai depender Muito Em que sentido Nós colocamos Eu vou Tentar Colocar uma tradução Mais correta Possível Rae Ningô Umaiteguive Peixa Iquomianga Que seria Coitado Ele Desde Faz muito tempo Que ele está Assim Coitado Faz muito tempo Que ele anda Assim Ou que ele está Assim Agora vamos Identificar As letras Aqui dentro As palavras Para que possamos Também Empregar No nosso dia a dia No nosso diálogo Rae Ele Ningô Afirmação Ele Uma Uma Quer dizer Antigamente Antigo Umaite Esse It É o superlativo Então Umaite Muito Antigo Muito Tempo Guive É desde Então a tradução Já podemos Deduzir Desde Antigamente Ou desde Muito Tempo Que uma Se refere Ao passado Ao tempo Passado Desde O tempo Passado Peixa A tradução De peixa É assim Oiko Co Co É Viver Oiko Vive Oiko Min Dando Carinho A palavra Que vai Se seguir Este Angá Neste Caso Representaria Coitado Coitadinho Min Angá Seria Coitadinho Então Vive Assim Coitadinho Seria A tradução Correta Disso Aqui Então espero que vocês tenham aprendido bastante palavras através destas frases Eu identifiquei todas elas Falei a tradução, não escrevi aqui mas tem a tradução falada Vocês podem ir pausando o vídeo, tirando a tradução, escrevendo num caderno E assim vocês vão exercitando o cérebro de vocês Reparem que, diferentemente do português, as letras elas vão se posicionando conforme a necessidade do falante Então é como se fosse montar um quebra-cabeça, montar uma frase em Guarani Mas quando aprendemos as regras de como montar essas frases, vocês vão ver que se torna muito mais fácil Espero que vocês tenham gostado Estou muito feliz porque estamos com bastante inscritos no canal E vocês estão a cada dia comentando mais e mais Assim que eu tiver tempo Eu vou responder a todos os comentários E você que está aqui, que ainda não se inscreveu, nos ajude, se inscreva Deixem seus comentários, comentem Muito bons comentários Eu me sinto muito feliz quando vejo os comentários me elogiando Isso para mim é um motivo de muita alegria Então Apeñam botrita com a coñão de vídeo Já, e aí eu e xa peguei E aí Apeñam botrita com a coñão de vídeo